O meu lugar não é aqui, aqui eu não quero ficar Jesus subiu para o céu, foi preparado o lugar A certeza que desta terra, todo dia vai se pintar Mas Jesus com grande poder, sua igreja ele vem buscar Mas Jesus com grande poder, sua igreja ele vem buscar Tu me deixaste o pecado, pra tua alma salvar Pra junto de Jesus Cristo, no céu de luz ir morar Juntos e unidos irmãos, vamos Jesus esperar Pra receber a coroa que ele tem pra nos dar Pra receber a coroa que ele tem pra nos dar Tem que buscar a riqueza, não terá salvação E não deixar o pecado, mas no céu não entrará não Pois sabemos que no inferno é dura a condenação No céu é paz e alegria e é grande o galardão No céu é paz e alegria e é grande o galardão O grande dia se aproxima, Jesus nas nuvens virá Buscar o povo celoso, para com ele morar Todos que não me obedecem, a tribulação vai ficar Por não aceitar a palavra, e vou te ali salvar Por não aceitar a palavra, e vou te ali salvar Por não aceitar a palavra, e vou te ali salvar